Tô estagnado, estonteado, querendo fumar prensado Cheio das folhas, muito louca lá do outro lado Gata, eu não sou papo, espanhol não abro Mas se abra comigo é forte, abraço, tchau, obrigado Cheio das cremas, sorrindo, contente, sem falar da gente Que corre atrás, hoje corre da gente Hoje corre da gente, corre da gente, corre da gente E agora nós tá pela rua, só mandando as pura e segura Vai pedra ali pros bico, a jada é bruta Me viu cantar na esquina, tirou, desfez da minha luta Hoje só pilha paga pra me ver num show tão chupa Que eu tô pela madrugada, cê não dava nada Mas hoje não paga, é mandrake demais, é leão demais E agora eu vou cantar, cê vai ouvir do outro lado Salva o meu bom, sincero, certo, certo, organizado Mais tarde a malandrar, encosta pra cá pra esse lado Senta pra favelado, senta pra favelado E agora eu vou cantar, meu bom, cê ouve desse lado Salva o meu bom, sincero, certo, certo, organizado Mais tarde a malandrar, encosta pra cá pra esse lado Vem, senta pra favelado, senta pra favelado Tô estagnado, estonteado, querendo fumar prensado Cheio das folhas, muito louca lá do outro lado Gata de eu não sou e papo, espanhol não abro Mas se abra comigo é forte, abraço, tchau, obrigado Cheio das clima, sorrindo, contente, sem falar da gente Que corre atrás, hoje corre da gente, hoje corre da gente Corre da gente, corre da gente, corre da gente E agora nóis tá pela rua, só mandando as pura E segura, vai pedra, ali pros grito, quadrado é bruxo Me viu cantar na esquina, tirou, desfez da minha luta Hoje só pilha paga pra me ver num show tão chupa Que eu tô pela madrugada, cê não dava nada Mas hoje não paga, é mandrake demais, é leão demais E agora eu vou cantar, cê vai ouvir do outro lado Salvou meu bom, sincero, certo, certo, organizado Mais tarde a malandrar, encosta pra capecilado Senta pra favelado, senta pra favelado E agora eu vou cantar, meu bom cê ouve desse lado Salvou meu bom, sincero, certo, certo, organizado Mais tarde a malandrar, encosta pra capecilado Vem, senta pra favelado, senta pra favelado Caralho, a soneta tá pronto, eu digo demais Liguinho funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada